Música Esse desejo que nós somos Foi o que nos uniu Nós não iremos nos render Nós ainda temos o que aprender Quando nós nos esparramos Pela primeira vez Os nossos corações se conectaram Nós sabemos Não será tão divertido Mas temos que tentar Mesmo que o problema tenhamos Enfrentar Nós sabemos Juntos como uma só Os fortes vamos ficar Vamos lá Nosso sonho realizar Vamos brilhar E os fortes vamos ficar Vamos brilhar Vamos brilhar Vamos brilhar Vamos brilhar Vamos brilhar Vamos brilhar Vamos brilhar